Música Em programa anterior, mostramos algumas potencialidades turísticas da Vila de Mogadouro. Fomos recepcionados pelo atual presidente da Câmara e sua simpática vereadora de turismo. Muita adrenalina a bordo de um planador espetacular. Chamado de Voa Vela, apreciamos sua rica gastronomia e conhecemos a cultura de produção dos saborosos cogumelos, apreciados em toda a Europa. De volta à capital do cogumelo, nosso amigo e assessor municipal, Amilcar Monteiro, vai nos mostrar mais atrações desta vila. Amilcar, aqui nós podemos ver que a urbanização está perfeita. Mas, me parece que foi um trabalho árduo de recuperação. Sim, aqui é a Ribeira do João Cal, foi uma recuperação aqui da zona envolvente da Ribeira do João Cal, onde temos o Centro Interpretativo do Mundo Rural, que daqui a um bocadinho vai visitar. Temos aqui a porta da Terra Fria, atrás nós, e à frente teremos um bar-restaurante também. E, caminhando, temos aqui um circuito de manutenção, onde vamos encontrar mais à frente um espaço, uma represa de água muito bonita, onde é que as pessoas poderão visitar, sentar-se, vir petiscar, salseja, merendar, fazer os seus piqueniques e trazer as crianças a fazer este circuito de manutenção, onde têm instrumentos para poderem também praticar algumas brincadeiras, algum desporto. Os imigrantes cá, consumam visitar em agosto? Sim, sim. Passa a férias? Julho, finais de julho. Julho? Julho já começam a vir. Antigamente, a migração vinha quase toda em agosto, mas agora já há muita gente que vem em finais de julho e já, julho e agosto, já, mais. E a festa aqui, que já é? É 7, 8 e 9 de julho. Padroeiro? Ah, não, a festa de Mugador? Sim. A festa de Mugador é a nossa de caminho, nos finais de agosto, o último fim de semana de agosto, sempre. Então tem duas festas? Não, nós temos aquela festa que eu falei ao bocado, que era o Festival da Trasmontana, que é em julho, que é na zona do castelo, onde é que vamos promover todos os produtos e as tradições de Mugadoro. Temos gaiteiros, politeiros, animação de rua, concertos, temos tabernas, as pessoas poderão, podem abrir as suas casas para servir refeições, petiscos, quer dizer, que o senhor tem uma casa lá, quer abrir para as pessoas, abre e serve as suas comidas para todos os visitantes e tem tido uma grande aderência, cada vez mais, de casas particulares a abrirem para poterem servir as refeições já aos visitantes. E que é? 7, 8 e 9 de julho. E depois, em agosto? Depois ainda temos o Festival do Red Burros, onde amanhã vamos fazer... Red o quê? Red Burros. Ria-se! Nós temos um aeródromo municipal, onde temos uma escola de Boa Bela, e a escola de Boa Bela está situada numa freguesia que é o Azinhoso, e onde não fazia-se, em setembro sempre, e agora também já se voltou a fazer, a Feira dos Burros, que é o segundo fim de semana, 8 e 9 de setembro. E então, como o aeródromo municipal está na freguesia do Azinhoso, alguém teve a ideia, e muito bem, de fazer um festival aéreo chamado Red Burros, para lá ir. Temos que conferir. Que é dia 29 de julho, é sempre no último sábado de julho. E o Festival da Rota de Montanha é sempre no segundo, normalmente no segundo fim de semana de julho. Em julho teremos estas duas festas, e em agosto temos a festa da Nossa Senhora do Caminho, que é o Padroeiro de Mugador, que é o último fim de semana de agosto. E depois temos uma grande feira, que é a Feira dos Gorazes, que já há mais de 400 anos que é feita, sempre 15 a 16 de outubro. Está aí a dica para você curtir as férias aqui em Portugal, em Mugador. Amor, eu não vou mudar, tantas guerras já se sei, procurei tem vão eu sei, mas por hoje não vai dar, pensar que tudo terminou em mim nada. Nós vamos conhecer agora um centro de interpretação do mundo rural, mas de uma forma diferente, de uma forma moderna, para que os mais antigos se recordem, matando saudades, e que os novos aprendam. Aqui a gente pode ver tudo isso. Sim, este centro apresenta vários aspectos culturais desta província de Trás-Montes, e mais concretamente das áreas rurais pertencentes a Mugadoro, à Vila de Mugadoro. Aqui podemos ver uma pequena exposição sobre o saber fazer, das gentes de Mugadoro, as tradições, as paisagens, a apanha de azeitona. E a parte tecnológica também está presente aqui? Precisamente a parte tecnológica também está presente, portanto, isto segmentadamente, este centro de interpretação está dividido em três aspectos diferentes. Este espaço inicial será, portanto, como disse o meu colega, bem dedicado a mais tradições, ou seja, este espaço irá ser renovado de quando a quando, relatando aqui inicialmente, portanto, as tradições aqui da zona. E depois, na segunda parte, teremos a parte mais interativa, mais vocacionada para crianças, onde elas podem brincar, digamos assim, aprendendo. Poderão eventualmente também tirar uma fotografiazinha e aprender sobre o ciclo do pão, sobre a geologia, sobre a pecuária e retratando em conjunto, ou seja, o conhecimento que eles poderão adquirir brincando, não é? Este espaço aqui retrata o quê? Portanto, este espaço aqui é basicamente para as pessoas que visitam este centro interpretativo ficarem com uma memória da própria visita. Aqui podem ter a oportunidade de tirar uma fotografiazinha com um fundo à escolha, portanto, paisagens da região e monumentos também, como está retratado nesta parede, do espaço do Conselho, enfim, e vários monumentos. As pessoas sentem-se aqui naquele banquinho, selecionam um fundozinho e ficam com a fotografia retirada neste aparelho, que mais tarde poderão enviar via e-mail e ficarem com essa memória em sua casa, no seu computador. Muito interessante, muito legal. A minha já está feita. Agora temos um espaço aqui que me parece que é dedicado à criança. Sim, é um espaço mais reservado à criança, portanto, como disse há pouco, é um espaço com três fases. Este aqui é um espaço interativo, portanto, é um jogo que as crianças não se podem divertir, tem vários níveis, várias dificuldades, e no fim o intuito é receber informações sobre a pecuária, sobre animais. O mesmo sendo sobre a geologia. Precisamente, fundamentalmente, o intuito do jogo é o mesmo, que é aprender brincando. Naquele lado, se tratava, portanto, da secção animal, neste lado aqui será da geologia. Que espetáculo essa sala aqui, rapaz. Meu Deus, é mais um espaço dedicado à criança, aos jovens. Mais um espaço, desta forma, não tão interativo. Portanto, esta é a sala que se chama Fun Lab, ou seja, Fun Lab, traduzidamente para português, portanto, é um laboratório da brincadeira. É um espaço onde as crianças podem brincar, mas ao mesmo tempo que brincam, vão retendo informações, ou seja, vão aprendendo. E aí, aquele comboio aqui, qual é a participação dele nesse projeto todo aqui? Pronto, o comboio em si, além de ser de uma forma mais agradável para as crianças sentirem num ambiente mais de brincadeira, é o culminar do jogo. Portanto, eles têm que conseguir arranjar formas através de moedinhas que lhe vamos dando quando do jogo, porque cada resposta certa eles recebem uma moedinha e depois poderão comprar peças para pôr o comboio a trabalhar. Portanto, e depois do comboio estar a trabalhar, eles receberão no fim uma retribuição positiva, digamos assim, para ficarem contentes e para se divertirem enquanto brincam. Mónica, e esta sala aqui? Esta pequena sala representa as atividades que eram realizadas ao longo das quatro estações do ano. Primeira-verão, outono e inverno. Atividades como o fabrico do azeite, do mel, do vinho. À medida que vamos vendo as imagens e ouvindo, temos também as sensações em relação às estações do ano. Podemos sentir o calor e o frio. Sensacional. Um dos pontos de destaque aqui em Mogadouro são os seus fumeiros. E o senhor Dário vai nos falar sobre a sua fábrica. É uma fábrica recente. Iniciámos em janeiro deste ano e estamos a iniciar a nossa produção, que ainda é muito pouca. Também ainda temos poucos clientes. Estamos à procura de novos clientes e estamos a elaborar já estes produtos que vocês podem ver aqui na mesa. Temos aqui a alheira, temos a chouriça e o salpicão. Qual é a diferença do salpicão para o chouriço? O salpicão é feito do lombo, a carne nobre do porco. Enquanto que a chouriça é feita de toda a outra carne do porco, sem ser o lombo. Está aí. Mais um ponto de destaque em Mogadouro. Afinal, assim é Portugal. Inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri